A Paz do Senhor, queridos ouvintes da Palavra de Deus, todos meus queridos que acompanham aqui o nosso trabalho para a glória de Deus. Amém? Que ouve a Palavra de Deus. Você que é novo por aqui, seja bem-vindo, fique à vontade para fazer parte conosco da obra de Deus aqui nesse canal. O canal de oração, reflexão da Palavra de Deus. Amém? Chegando no seu lar, Deus abençoe a cada um de vocês e vamos para a Palavra de Deus. Hoje eu quero deixar aqui uma reflexão de Deus para nossas vidas, para nós meditar e se esforçar para fazer o que diz a Palavra de Deus. Veja, eu quero ler hoje o livro de Romanos capítulo 13, eu quero ler o versículo 8, louvado seja Deus. Amém? Veja o que diz o apóstolo Paulo, diz assim a Palavra de Deus. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vós ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei, louvado seja Deus. Veja o que diz o apóstolo Paulo, glória a Deus. Aleluia, que não deveis a ninguém coisa alguma, não ficar na mão de ninguém, mas que cada um ame ao outro com amor, diz a Palavra de Deus. Porque aquele que ama, a Bíblia diz que cumpriu a lei, cumpra a lei aquele que ama o seu próximo. Onde a Palavra de Deus fala que Jesus falou para aquele jovem rico e falou assim para ele, quando aquele jovem foi até o Senhor e perguntou o que ele fazia para herdar a vida eterna. Jesus perguntou para ele se ele já obedeceu os mandamentos e ele falou que já observava desde a sua mocidade. Jesus falou, tem que amar a Deus assim em todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Veja o que diz Jesus, amará a Deus assim em todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Veja, glória a Deus e esse amor que está no seu e no meu coração é Deus que coloca, é o Espírito Santo de Deus. Porque do homem mesmo, o homem mesmo em si, que não tem o Espírito Santo de Deus, ele não tem o amor ao próximo. Quem tem o amor ao próximo é o Espírito Santo que está no nosso coração, no seu e no meu coração e faz você ter esse amor aí pelo seu irmão, pela sua irmã. O amor de Jesus Cristo que está na sua vida e na minha vida e pela misericórdia, amém? Você crê nessa palavra, receba esta meditação, lê aí na sua Bíblia aí que Deus vai falar contigo através da sua palavra, amém? Glória a Deus, Pai do Senhor, fica todos com Jesus e até mais, até o próximo vídeo.